Olá, estamos começando mais um Ricardo Mota Entrevista aqui pela TV Pajussara. Esta semana vamos falar sobre eleições, sobre a campanha eleitoral que já começou ao modo, com muita bagunça, aglomeração, como era de se esperar. O vírus pode ser novo, mas o comportamento humano é o de sempre. O nosso convidado é o professor Ranufo Paranhos, professor da Universidade Federal de Alagoas, cientista político, que vai tentar decifrar aqui com a gente o que é que está acontecendo, o que é que pode acontecer sem projeções e sem bola de cristal, não é, professor? Sem mãe de nada. Muito obrigado pela sua presença. Bom, estamos em tempos de pandemia. Que efeito o senhor acha que isso pode ter em relação ao processo eleitoral? Ricardo, primeiro, mais uma vez, um prazer estar aqui com você. Bom, em tempos de pandemia, o primeiro reflexo nas eleições foi o adiamento via TSE. Objetivo, né? É, do ponto de vista mais objetivo. O que é que se esperava, além disso? Se esperava que as pessoas tivessem um comportamento voltado para a pandemia, ou seja, isolamento, cuidado, máscara, higienização, então uma série de coisas. Mas não é exatamente isso que a gente encontra. Lojas, o comércio, de uma maneira geral, por força, por obrigação e regra de lei, tem se comportado como deve. Então, você vai entrar numa loja, você vai para o comércio, você tem mais as pessoas na rua. Então, todo domingo a gente vê reportagens com cenas de praias. E, na segunda-feira, mais uma reportagem com cena de como ficou a praia. Então, parece que as pessoas estão tentando descontar o que está atrasado. Bom, mas do ponto de vista eleitoral, a gente só tem alteração do calendário. E é de tal modo que é pouco provável que o vírus em si, a doença, ou seja, o tema saúde pública, seja pouco tocado. Ou seja, é pouco provável que ele apareça muito nos debates. É mais provável que... Já tem um cansaço, né? Então, o candidato foge disso, naturalmente. E as pessoas parecem que cansaram e não se importam mais. É tanto que nós já ultrapassamos a casa dos 140 mil mortos. Se você comparar, pense o que são 140 mil mortos. É muita coisa. É quase uma arapiraca, né? Pra você fazer em termos de comparação. Mas quando a gente pensa... E como isso vai tocar ou vai aparecer nos debates, talvez o prefeito que está candidatando-se à reeleição vai dizer eu estou com o meu cofre quebrado por conta da pandemia. E talvez o discurso seja muito mais econômico do que preocupação com a saúde, de uma maneira geral. O senhor acha que, ainda assim, as eleições tinham de acontecer, elas deveriam acontecer esse ano? Até por uma necessidade psicológica, digamos assim, da população? É, esse foi o grande ponto do TSE. Ou seja, eleições pra o ano que vem. Então, você sabe que tem uma leva de prefeitos que falaram... Adoraria, né? Adoraria, falaram em adiar por mais um ano, depois da vacina. Mas o TSE entende que, pra cumprir o calendário, tem que ser esse ano. E aí ele criou, inclusive, um protocolo mais rígido. Ampliação do horário de votação, distanciamento, fiscalização pra distanciamento nas filas. Fila no Brasil não é exatamente uma coisa muito distanciada. É só você frequentar a Caixa Econômica em início de mês, com pagamento de auxílio e por aí vai. E você percebe que ali parece que já inventaram as vacinas contra o coronavírus. Mas o TSE criou um protocolo mais rígido e mais sério. Pensou-se, inclusive, em dois dias. Mas isso seria um impacto muito grande, já que a gente sempre tem um resultado eleitoral ao final de cada dia. Ou seja, sempre à noite a gente já sabe, o escrutínio já tá feito. O senhor acha que a abstenção, ela tende a ser maior em função também da pandemia? Ou o próprio distanciamento do eleitor em relação às campanhas, que são muito ruins, né? Tem regra. Eu confesso que me incomoda demais o desrespeito com que os candidatos tratam, né? A população, principalmente da periferia, onde eles vão buscar as imagens, né? Pro guia eleitoral. É. Nós temos um crescente, né? Do ponto de vista de abstenções. Ele vem crescendo à medida que você perde que o mecanismo que culpa o indivíduo, ou seja, se você não votar, você paga a multa. É muito pequenininho hoje a multa. Ela é, a votação você pode justificar, o processo hoje é feito via internet, uma boa parte dele. Obviamente que isso traz algum transtorno. Mas do ponto de vista legal e como o mecanismo que lhe obriga a votar, ele tem perdido muito o sentido. Inclusive, quando o senador, o ex-vice-presidente da República, Marco Maciel, criou um projeto de lei para retirar a multa desse dispositivo do não ir votar. Isso quer dizer que se eu retiro a multa, eu crio mais incentivos ainda. Mas essa multa me engana que eu gosto, né? É, é irrisória. Na verdade, quando o legislador lá em 88 criou a obrigatoriedade, era forçando o indivíduo a... É uma democracia que obriga, né, Ricardo? É uma democracia com baixo conceito de liberdade. Então, é uma democracia que obriga. E à medida que o indivíduo vai entendendo que ele não quer ir, que ele não tem interesse, ele abandona o processo eleitoral e aí ele vai à praia. Agora, é bom lembrar que essas são eleições municipais. A relação entre eleitor e candidato é mais próxima. Ela tende a ter um percentual de abstenção mais baixo do que as eleições para presidente da República, senador, governador. Então, quando a gente amplia mais, aumenta a taxa de abstenção. Bom, você falou num ponto que é essencial hoje, acho eu, que é o auxílio emergencial. O que evidenciou ainda mais é a nossa pobreza, né? Quando pegamos aqui o Estado de Alagoas, enfim, é impressionante. A economia cresceu, a movimentação econômica, graças ao auxílio emergencial de 600 reais. Como é que isso se reflete, na sua opinião, no processo eleitoral? Até porque teremos meses agora com menos dinheiro circulando, né? Metade, né? Os próximos meses o auxílio cai para 300 reais. Ricardo, algumas pesquisas têm mensurado que, do ponto de vista político, para o governo federal, mais especificamente para o presidente da República, isso trouxe, sem sombra de dúvida, é óbvio que não 100%, mas trouxe, numa dada medida, aprovação para o governo. Isso é inevitável, né? Inevitável. Inevitável na veia da popularidade. Isso aconteceu, não foi criação, diga-se, passagem, do Bolsonaro. Não, é criação dele. Agora, o que é que você tem com isso? Você tem a chamada migração geográfica do voto. Esse voto que pertencia, que era a base eleitoral do Lula, em função do Bolsa Família, ou seja, do PT, é um voto histórico. Aí já foram mais de uma década de Bolsa Família. Ele começa, ninguém sabe se momentâneo ainda, ou se isso vai se cristalizar como voto para o Bolsonaro. Tanto é que ele tenta, de alguma forma, mudar, inclusive, o nome do programa. Primeiro, Renda Brasil, agora Renda Cidadã. Ele só não sabe onde é que vai conseguir o dinheiro. Mas vamos lá, né? Isso aconteceu também, Lula, em relação a Fernando Henrique Cardoso, né? Mas, enfim, eu vou fazer um intervalo comercial, vou deixar como indagação exatamente isso. Essa evidência da nossa pobreza não faz com que a gente pense também o seguinte, a máquina pública tem um efeito muito maior quanto mais pobre é a população. A gente volta daqui a pouquinho. Até já. Tchau. 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 Tchau.